Música Durante o período dos 1260 anos, que podemos dizer que foi o apogeu das verdades que estavam sendo desvendadas, o Senhor suscitou homens, movimentos que trouxeram esta verdade de forma pura, de forma pura, sem contaminação, sem o dedo do homem. E aí, esse escopo de verdade, que foi esboçado por todos aqueles reformadores, veio até as nossas mãos a partir de 1844. E eu gostaria, nesse momento, de fazer uma pergunta. Será que este escopo puro de verdades, que nos foi dado em 1844, Igreja Adventista, permanece puro até hoje? Ou será que tem sido contaminado por vãs tradições, assim como aconteceu no passado? Ou será que tem sido maculado pelo dedo do homem? Nós temos que entender, especialmente no Brasil, que nós vivemos sob a jurisdição de um país católico. Os nossos pais, na grande maioria, são de origem católica. E tudo isso é refletido naquilo que nos cerca. Ou seja, hoje corremos grande risco de estarmos ainda vivendo debaixo de tradições. E não percebemos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês me respondam em coral. Ok? É bem fácil. Então, eu quero que vocês me respondam em coral, ok? Posso contar com vocês? Elias foi para o céu em qual objeto? Carruagem de fogo. O coral foi forte. Carruagem de fogo. Agora, leiam 2 Reis, capítulo 2, verso 11 e me digam. Se foi em uma carruagem. 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Todos estão lá? 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Foi em uma carruagem de fogo? Foi em quê? O redemoinho. Mas se vocês pegam até os livros infantis da igreja, tem o quê lá? Elias indo em uma linda carruagem de fogo para o céu. E todo mundo fica repetindo. A irmã Weiss tem uma citação que diz assim. Nossos membros não devem ser papagaios. Nossos membros não devem ser papagaios. Então, tem uma ilustração lá. Elias foi para o céu na carruagem de fogo. Aí tem a imagem bonitinha lá que a gente mostra para as crianças. E quando a gente vai para a Bíblia, na verdade, ele não foi numa carruagem de fogo. Ele foi num redemoinho. Então, por que isso acontece conosco? Depois de tantos anos na igreja, a gente ainda continua achando que Elias foi numa carruagem de fogo e não num redemoinho, como as escrituras dizem. Tradição. Tradição. Foi tão falado, tão falado, tão falado, que hoje quando alguém fala diferente, todo mundo se escandaliza. Não, não pode ser assim. Ou não pode ser assado. Por quê? Vocês estão dispersos, meus irmãos. Eu gostaria que vocês se concentrassem. Por que que isso acontece? Resultado de tradição encucada na nossa mente. E isso vai passando de pai para filho, pai para filho, de geração em geração. E nós não criamos o hábito de buscar por nós mesmos. Sabe qual foi o maior legado da reforma para nós nesses dias? As escrituras. A irmã White, no Profetas e Reis, página 623, diz assim, primeiro parágrafo. Onde quer que Esdras laborasse ou trabalhasse, ali se via reavivamento do estudo das escrituras. Todo aquele que deseja ser reformador, que tome como exemplo a Esdras. Então, qual era o reavivamento primordial que Esdras movimentava? O estudo das escrituras. O grande conflito, na página 94, diz que o estudo das escrituras expande a nossa mente, amplia a nossa visão, enobrece. Traz uma série de benefícios, mas infelizmente nós não temos aproveitado como deveríamos deste maravilhoso recurso, desta maravilhosa herança. Nós não temos aproveitado esses recursos maravilhosos. Aquilo que nos é falado, repetimos, 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 e nós não estamos, talvez, muito preocupados se aquilo realmente está em harmonia ou não com a Bíblia. Por exemplo, eu só vou lançar no ar aqui, depois vocês pesquisem. É dito que todos os dízimos e ofertas têm que ir para a casa do tesouro, ou seja, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quantos aqui já checaram para ver se isso é verdade? Eu não estou aqui ensinando que não deve se dizimar, mas aqui vai uma dica. Quantos já checaram para saber se isso é verdade? Ou tantas outras coisas que nós ouvimos todos os dias, constantemente. Quantas vezes nós paramos, mas será que isso tem que ser assim mesmo? A irmã White diz que Lutero conseguiu fazer Roma descer do seu salto. Por quê? Na página 154 do Grande Conflito. Porque ele ousou pensar por si, guiado pelo Espírito Santo. Vocês acham que só porque fazemos parte da igreja verdadeira, que nós não corremos o risco de entrarmos em algum vento de doutrina? Ou seja, nesta igreja não vai existir isso? Meus irmãos, a igreja judaica era a igreja de Deus. E a minha Bíblia diz que eles queimavam até os seus filhos Abaal. Israel também era o povo de Deus, lá em Samaria, as dez tribos. Fizeram até casa de sodomitas no templo. Ou seja, homossexuais. Ficavam lá fazendo casaquinho de santo no templo. Era o povo de Deus. E por que hoje nós não podemos ter a maturidade de entender que corremos o risco de acreditar em coisas que nunca foram sancionadas no passado? Por exemplo, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero aproveitar para falar, para incentivar a pesquisa. O livro Estudos Bíblicos, na página 155 da nossa igreja, a edição antes da década de 50 diz, acreditamos que o nosso Senhor Jesus veio com uma natureza caída pecaminosa. E por que que hoje as pessoas se escandalizam quando a gente fala isso? Sendo que esta era a crença da igreja. O próprio Leroy Frum, George Knight, melhor dizendo, em questões sobre doutrina, ele diz, grande foi a surpresa de Frum quando ele procurou saber e descobriu que a maioria da nossa liderança acreditava que Jesus tinha uma natureza pós-lapsariana, uma natureza pecaminosa. Não é só porque um pastor ou um dirigente, ou eu mesmo, um pregador leigo, digo alguma coisa, que aquilo é a verdade absoluta, não. Obreiros evangélicos 303, não confiem a outros a pesquisa das escrituras, pois muitos dos nossos dirigentes têm tomado caminhos errados. chegado a conclusões erradas. E se Deus confiasse a esses a mensagem, ela nunca iria ao mundo. Então, o que nós vamos fazer hoje, na verdade, nós vamos ver que Deus sempre atua com duas frentes, não com uma frente. Deus tem o seu plano ideal, o plano A. Mas quando o plano A falha, o que ele precisa fazer? E cabode? Não tem mais o que fazer? Quando um homem aqui que tem carro vai viajar, e aí ele vê que o pneu furou. O pneu furou. Pronto, agora a gente vai ter que ficar aqui o resto da vida, porque o pneu furou. Não, plano B, estepe. E se o estepe fura também? Plano C, tenta arrumar o pneu. Ou seja, nós praticamos o plano B, C, D o tempo todo. Deus também pratica. Talvez muitos aqui que são casados, estejam casados com a mulher que é o plano B. O plano B é mau? Não. O plano B é a solução quando o plano A falha. O plano B vai nos trazer infelicidade? Não. Talvez você se precipitou, casou com uma pessoa, e Deus tinha outra pessoa para você, mas você casou com uma pessoa boa também, e Deus vai trabalhar da melhor forma dentro daquele casamento. Então o plano B não é uma coisa má em si. Mas infelizmente, ele é sempre o resultado da falha do plano A. Ok? Então, eu quero que nós avancemos aqui para as escrituras, e nós vamos ver que, na verdade, Deus, por muitas vezes, se não quase todas as vezes, ele não pôde contar com o plano A, mas sim com o plano B. A irmã White chama o plano A de linhas regulares. Manuscripts e releases, volume 3, página 264. Ela sempre chama a igreja denominacional de plano A, e lá ela diz linhas regulares. E a obra de sustento próprio, que é o plano B, de linhas irregulares. Depois vocês podem pesquisar, que vocês vão ver. Ela chama o plano B de linha irregular. Ok? Mas nós vamos ver nas escrituras que, muitas vezes, Deus usou o plano B, que seriam as linhas irregulares. Ou seja, usou um plano, um plano de emergência, porque o plano primário falhou. E se vocês conseguissem entender isso, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 2. Ok, aqui nós estamos nos dias de Eli, descendente de Arão, o sumo sacerdote. Aqui nós estamos falando do povo de Deus. Eu acho interessante que, quando você fala de algum pecado na igreja adventista, todo mundo vira cambalhota, fica doido, fala que está expondo a igreja, que é um rebelde, dissidente, etc. Mas, quando a gente lê, quando nós lemos essa história, nós não temos todo esse repúdio. Porque, quando a Bíblia diz aqui que Ófines e Finés deitavam com as mulheres lá no templo, que era uma alta abominação contra Deus, até parece que a gente está lendo aqui a história dos pagãos, né? Não. Isso aqui é a história do povo de Deus também. Será que nós somos melhores do que eles? Será que nós somos melhores do que eles? Hoje, depois de 3, 4 mil anos de pecado nas costas? Será que eles eram maus? Ófines e Finés, eles eram maus. Eles se deitavam com as mulheres no templo. Mas nós não fazemos isso. Nós somos melhores. Não. A lógica é que nós somos o quê? Piores. Vida e Ensinos, página 158. A irmã White diz. Muitas vezes olhamos para a história de Israel e dizemos. Como puderam eles murmurar depois de tantos milagres que foi operado? E a irmã White segue dizendo. Vós sois piores do que eles. Então, nós somos piores do que eles. Não fiquem escandalizados quando alguém fala que existe pecado dentro da igreja. Porque existe, sempre existiu. Nós só precisamos aprender a lidar com isso de forma madura. Ter pecado aberto na igreja não significa que a igreja deixou de ser a igreja de Deus. Os judeus mataram Jesus e nem por isso deixaram de ser a igreja de Deus até o ano 34. E olha que pecado terrível. Mataram o filho de Deus. Então, por que hoje há um escândalo generalizado quando fala de apostasia dentro da igreja? Sendo que isso sempre aconteceu. Capítulo 2. Eram os filhos, verso 12, de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Eles eram pastores. Eram os sacerdotes. Eli, o sumo sacerdote, era o presidente ali naqueles dias. Os seus filhos eram pastores e eles não conheciam ao Senhor. Porquanto a prática daqueles ministros para com o povo era que oferecendo alguém algum sacrifício, estando a carne ainda a ser cozida, os seus assistentes vinham com um garco de três dentes na sua mão e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam até eles. Eles deveriam pegar um pedaço, mas ele enfiava um garfão lá dentro da bacia onde estava sendo cozido e pegava a quantidade que o garfo conseguisse abarcar. E dizia-lhe o homem, o ofertante, queime-se primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti o quanto deseja a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora me há de dar, senão eu vou tomar por força. Isso aqui é uma aberração contra Deus. Eles queriam tomar as partes do sacrifício do ofertante. Isso aqui não são povos pagãos. Eram líderes do povo de Deus. Olhem só o verso 22. Era o pecado, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres em bandos que se ajuntavam à porta do templo. Seus dois filhos deitavam-se com bandos de mulheres, orgias. Ah, mas eles são gentílicos. Não. Eles eram a mais alta autoridade do povo de Deus. Alguém discorda disso? Eles eram a mais alta autoridade na terra do povo de Deus aqui. E deitavam-se com as mulheres aos bandos. A irmã White, em Patriarcas e Profetas, na página 577, ela diz, muitos saíam de Siló com a sua paz perturbada, com tudo que aliviam. Saíam com a sua paz perturbada. Decidiram não mais frequentar o local designado para adoração, acreditando que isso seria mais aprovável por Deus do que, de alguma forma, sancionar os horrores praticados em Siló, ou praticado na igreja. Então, nesses dias, muitas pessoas deixaram de frequentar a igreja porque o que se via lá era um absurdo. Não era seguro nem para as famílias irem naquele local. Nós não estamos falando de pagãos, estamos falando do povo de Deus. Quando nós vamos aí para o capítulo 2 ainda, verso 27, Veio, porém, um homem de Deus a Eli, dizendo-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa do teu pai? Estando vós ainda no Egito? Quem ali era a casa do pai de Eli, que o profeta se refere? Arão. Vocês se lembram lá em Êxodo e Levíticos, que Deus falou que Arão e sua posteridade seriam os sacerdotes perpetuamente? Quando Deus diz que é perpétuo, é porque acaba em algum momento? Vamos valorizar o texto, meus irmãos. Deus falou que seria, que eles teriam um ministério perpétuo. Um ministério perpétuo. Ou seja, não teria fim. Enquanto durasse a nação de Israel, os descendentes de Arão seriam os líderes religiosos ali, os sacerdotes e sumo-sacerdotes. Mas vamos ver o que aconteceu. Verso 28. E eu o escolhi dentre todas as tribos, se referindo a Arão, de Israel, para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfo de perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que, pois, pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim? Portanto, verso 30. Conclusão. Diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, eu tinha falado que a tua casa, a casa do teu pai, estaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus disse que seria perpétuo. Mas agora ele diz o quê? Longe de mim tal coisa, de vocês serem os meus líderes. Meus irmãos, não sejamos tardos em entender. Vocês acham, se nós, vocês acham que, se continuarmos como povo, do jeito que estamos, Deus vai nos tolerar mais do que tolerou eles? Aqui Deus disse o quê? Seria perpétuo. Hoje não, hoje não, não. Nós somos a igreja de Deus. Não tem uma oitava igreja. Vamos ficar à vontade. Será que vai funcionar assim? Deus tem controle sobre profecia de tempo, que depende dele. Fora disso, nós é que direcionamos Deus. Meus irmãos, quando Deus vê que esta igreja não cumprirá o propósito para o qual ele levantou, ela vai sacudir ela tanto, tanto, que vai botar todo mundo fora, se for o caso. Não vai colocar todo mundo fora, porque acreditamos que há um remanescente. Mas a irmã White diz, tudo o que se pode sacudir, será sacudido. Tudo. Vai sobrar só o pinguinho de trigo ali, nem que seja uma dúzia aqui, uma dúziazinha ali espalhado. Não é segurança de salvação fazer parte desse povo quando nós não estamos andando em conformidade com a mensagem deste povo. Não é segurança. Deus havia jurado que eles seriam sacerdotes perpetuamente. Valorizem a palavra. Eterno. Perpétuo. Mas quando ele viu que aquela liderança já não iria atender mais a sua expectativa, Deus fez o quê? Falou, olha, não tem condições de continuar dessa forma. Eu vou utilizar o plano B. Chamou o barocco para o seu lugar uma criança que não era da família de Arão que a nível de qualidades a nível de qualidades jurídicas e eclesiásticas não estaria adaptado para aquela função ou não era legal para aquela função, mas Deus o usou. Por quê? Porque Deus viu que nele sim havia sinceridade. Mas naquela atual gestão ele não poderia cumprir os seus propósitos. Então ele teve que remover. Ele teve que retirar de cena. Nós entendemos isso, meus irmãos? Nós entendemos isso? Deus falou, esta é uma ordem perpétua. mas quando o homem caiu em muita inequidade, Deus foi obrigado a quebrar a sua palavra. Naquilo que depende de Deus, Deus não muda. Mas naquilo que nós estamos inseridos, forçamos Deus a mudar. Forçamos Deus a mudar. Ele disse logo mais, depois que eles desistiram da teocracia, queremos a monarquia, queremos a monarquia. Deus falou, tudo bem, aceitem a monarquia e todo primogênito ascender-se ao reino. E logo depois, ele pede Salomão, que não era o primogênito, para poder subir ao trono. E Abiathá falou, não, a palavra do Senhor é que o primogênito se acenda ao trono. O primogênito era Adonias, era ímpio. Deus foi obrigado a fazer o quê? Voltar atrás da sua palavra. O plano A dele era qual? Primogênito. Mas uma vez que o primogênito vivia em apostasia, o que ele iria fazer? Plano B. Será que foi plano de Deus que José passasse as misérias que ele passou no Egito? Será que foi Deus que colocou o desejo no coração dos irmãos de José de vendê-lo para o Egito? É óbvio que não. Deus se valeu daquelas circunstâncias para poder salvar o povo. Será que foi Deus que colocou no coração de Israel a rebeldia para poder levá-los para a Babilônia como cativos? Claro que não. Para evangelizar a Babilônia eles não precisavam de ir como escravos. Deus se valeu do plano B utilizando-os em Babilônia. Mas não era plano original de Deus eles irem como escravos para lá para evangelizar. Deus sempre utiliza o plano B porque o plano A infelizmente sempre falha. O plano A infelizmente sempre falha. Quando nós olhamos para a linhagem dos profetas todos eles não eram vinculados oficialmente à organização judaica. Ezequiel e Jeremias eram os sacerdotes da linhagem de Levi assim como João Batista também subiria ao sacerdócio. mas estes homens não atuaram juntos ou seja sendo dirigidos pela sanção da organização judaica naqueles dias. Na verdade eles viviam aqui ao lado e traziam mensagens de reprovação. Traziam mensagens de reprovação. Depois que Israel pediu um rei Deus viu que aí que mesmo que eles não iriam cumprir o propósito para o qual eles foram chamados. E aí o Senhor através de Samuel fez o que? Educação página 46 O Senhor por intermédio de Samuel fundou a escola dos profetas. Estas escolas tinham por finalidade preparar jovens para servirem como conselheiros. Deus precisou de criar ali de forma bem nítida a obra de sustento próprio. nestas escolas os jovens deveriam ser preparados porque quando um jovem ia estudar junto aos fariseus o que acontecia com ele? Se corrompia. Se corrompia. A irmã White fala que Jesus no testemunho 8 que Jesus nunca incentivou ninguém a estudar na escola dos rabinos porque ele sabia o que iria acontecer. Nunca incentivou. João Batista também nunca estudou e nem incentivava ninguém a estudar. então estas escolas deveriam funcionar como refúgios preparatórios para jovens. E nos dias de Cristo quando nós vamos lá para os dias de Cristo nós sabemos segundo o desejado na página 47 que diz assim na dispensação cristã o plano de Deus era usar os guias de Israel. houvessem eles sido humildes em aceitar as orientações do Senhor eles teriam sido luz no mundo. Mas eles se permitiram ser conduzidos por Cristo? Não. E aí o que Deus teve que fazer? O que Deus teve que fazer? Eu quero ler aqui de Atos dos Apóstolos página 17 para não perder nenhuma propriedade. Página 16 e 17 nos dias de Cristo quem era a igreja de Deus nos dias de Cristo? A igreja judaica, né? Ó, diz assim página 16 Os líderes judeus imaginavam-se demasiado sábios para necessitar de instrução demasiado justo para necessitar de salvação e demasiado honrados para necessitar de honra que vem de Cristo. O Salvador afastou-se deles para outorgar a outros os privilégios que eles haviam negligenciado. A salvação de Deus tinha que se tornar conhecida nas cidades e em todos os lugares e os discípulos foram chamados para fazer a obra que a liderança judaica negligenciou. O texto é contundente e claro que o assim diz o homem caia diante do assim diz o Senhor. Deus usou os discípulos porque eles estavam mais preparados do que os líderes judeus cheios de si. Página 79 diz assim os guias da nação judaica tinham assinadamente rejeitado deixado de cumprir o propósito de Deus para o seu povo escolhido aqueles a quem o Senhor tinha feito depositário da verdade provaram ser indignos e infiéis a este legado. Gente nós não estamos lendo aqui a história de pagãos vamos permitir o Espírito Santo fazer links aí na nossa mente aqui está dizendo que a liderança fez o que? foi infiel a missão e Deus comissionou outros para fazer esta obra plano B Deus comissionou outro a irmã White diz assim Cristo nunca foi até os fariseus para perguntar posso eu pregar esta mensagem? Cristo nunca trabalhou vinculado a administração judaica nunca nunca vocês podem folhear a Bíblia Espírito e Profecia que vocês vão ver ele trabalhou a favor desta nação a favor daquela liderança também mas unido nunca nunca trabalhou eles nunca estiveram sentados lado a lado na verdade Jesus era um dissidente da tradição judaica a tradição que os fariseus impuseram sobre o povo porque durante a última semana os sete últimos anos ali os três anos e meio do ministério de Cristo e os três anos e meio do ministério dos discípulos existia uma igreja oficial e qual era a igreja oficial? a igreja qual? judaica a igreja judaica para ficar bem simples é igual a igreja adventista hoje igreja judaica igreja oficial igreja adventista hoje igreja oficial de Deus só que lá temos uma obra de sustento próprio também bem organizada tinha até tesouraria Jesus e um monte de discípulos eles eram a linha irregular naqueles dias eles trabalhavam de alguma forma para ajudar a nação judaica para reerguê-los parábola de Jesus 230 o propósito de Deus era reerguer aquela liderança maior discurso de Cristo página 2 Jesus desejava trabalhar através dos guias de Israel mas eles foram indignos e ele chamou então pescadores e o que que os discípulos e o que que os fariseus diziam em sua cegueira estes guias agora davam amplo impulso ao que chamavam justa indignação contra aqueles que estavam pondo de lado os seus ensinamentos colocavam ali os discípulos colocavam de lado os ensinamentos e eles estavam justificando com santa indignação não podiam sequer admitir a possibilidade de terem errado e não entendido a palavra de Deus eles não estavam passivos a erros agiam como homens que se houvessem perdido a razão que direito tem estes ensinadores diziam eles meros pescadores para apresentar ideias contrárias às nossas vou ler de novo que direito tem estes ensinadores diziam os líderes meros pescadores ok meros pescadores para apresentarem uma ideia contrária ao nosso ensinamento ah isso aqui deveria doer a nossa alma né uma vez eu não gosto de contar esses testemunhos em público mas eu vou fazer nessa manhã eu tive um diálogo uma vez com um pastor e ele olhou nos meus olhos e falou assim quem é você para discutir teologia rapaz você não passa de um caipira porque eu sou agricultor faz pouco tempo que eu estou na vida de de missionário e ouso pregar mas ele olhou nos meus olhos e falou olha quem é você rapaz um caipira não tem nem estudo metido a pregar e falou se você quer pregar se prepara para isso a gente pode até conseguir uma bolsa de teologia para você a gente pode conseguir para você apresentar com propriedade as coisas mas não é isso quem são esses simplórios pescadores para apresentar coisas contrárias ao nosso ensinamento meus irmãos quem tem apresentado coisas contrárias pelo que eu vejo não são tantos leigos não existem grandes autoridades que dizem quem disse que vamos vencer como Jesus venceu e a irmã White diz precisamos vencer como Jesus venceu outros dizem só vamos parar de pecar quando Jesus voltar e transformar o nosso caráter e aí conselho sobre saúde página 44 o lar adventista página 16 e por aí vai diz quando Jesus voltar ele não vai mudar o caráter então quem é que tem torcido as escrituras e quando um um heres mortal leigo quer falar alguma coisa o peso do diploma esmaga ele assim como uma pipoca debaixo de um pé por quê porque quem é esse quem é esse pescador quem é esse pescador a irmã White diz em testemunhos para ministros permite permite me dizer-vos que o senhor trabalhará nesses últimos dias da obra de um modo fora do comum da ordem das coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano ele está tomando a obra em suas mãos e vai surpreender a muitos com os meios simples que ele utilizará para levar a obra a cabo nos dias da irmã White a incapacidade denominacional de promover moralidade foi demonstrada cedo tanto que em 1904 rato sutherland e maguen fundaram uma instituição chamada madison e a irmã White diz que aquela instituição estava fornecendo obreiros de muito maior qualidade do que todas as escolas da denominação já existia o conceito de linha irregular no manuscrito de releases página 264 265 a irmã White diz assim vós tem de rejeitado a mensagem tem de rejeitado o trabalho de Edison se referindo ao seu filho porque ele não trabalha nas linhas regulares ele fez lá o seu navio o seu barco estrela da manhã e começou a trabalhar no Mississipi pelos negros para cima e para baixo ali era um trabalho de sustento próprio e não foi reconhecido e aí ela diz o senhor tem me revelado um estado de coisa sobre as linhas regulares e ele disse que elas precisam ser todas quebradas e reconstruídas de novo e se referindo a Sunderland ela diz em Sunderland Spatran Maguen na página 194 é uma coleção da irmã White ela diz assim vós tens criticado um homem que recebeu a visita dos anjos se esta é a obra da linha regular é hora então de irmos para a linha irregular se esta é a obra da linha regular criticar aqueles que estão nas linhas irregulares Deus não levantou linha irregular obra de sustento próprio para ficar brigando mas nós sabemos que quem tem o peso da autoridade não são as obras de sustento próprio quem tem o peso das massas não são as obras de sustento próprio então meus irmãos Deus nesses últimos dias atuará por meios simples quero ler para vocês uma citação a mais eu quero ler esse porque eu não quero perder nenhuma propriedade do texto testemunhos para a igreja volume 5 página 82 diz assim Eliseu tomou Elias de trás do arado e lançou sobre ele um manto de consagração e aí segue dizendo o chamado a este a este grande a esta grande solene obra foi feito a homens de posição mas estavam cheios de si e não puderam atuar nesta obra vocês acham que o plano A de Deus é ele usar uma pessoa que não sabe nem falar simples olha eu não sei falar direito eu aprendi praticamente a ler com as escrituras há oito anos atrás eu não sabia onde ficavam os dez mandamentos na bíblia quando eu fui estudar no IESH uma instituição do Rio de Janeiro chegaram lá pensaram em pedir para eu voltar porque eu não sabia nada teve uma professora que fez um ditado lá ditou 50 palavras e eu errei 45 e aí na época eles falaram olha esse menino não tem condição de estudar não ele não sabe nem olha ali ó Ana Maria que fez o ditado uma professora lá eles falaram vamos dar uma chance para ele vamos deixar ele esse período foi a aula de conjunto conversão e justiça pela fé e eu consegui passar fui aprimorando aprimorando às vezes o professor na época Diego Silva falava aqui Daniel escreveu na primeira pessoa e eu falava o que é a primeira pessoa ou vejam que aqui ele colocou no singular fruto fruto no singular e eu falava gente o que é singular eu não sabia nada nada vocês acham que o plano A de Deus é usar estas pessoas vocês acham que esse é o plano A eu diria que Deus não seria inteligente se ali tem um mecânico e o mecânico é excelente e tem ele do lado o ajudante gente é óbvio que eu não vou tentar arrumar o meu carro com o ajudante eu vou ao mecânico eu vou ao mecânico Deus não não tem o plano A de Deus não é usar os incapacitados mas o que acontece com os capacitados estão cheios de si e Deus não pode usá-los e aí ele tem que fazer o que chamar pescadores chamar agricultor plantador de banana que é o que eu vivia fazendo lá no Espírito Santo sou o rei de plantar banana plantador de banana plantador de pepino é porque eles são melhores? não é porque coitado eles não sabem nada Deus fala eu vou usar estes aqui que não sabem nada pelo menos eles vão falar algumas coisas então Deus usa o plano B em muitos momentos por quê? porque o A falhou então Deus aqui fala também que Eliseu foi chamado porque os intelectuais da época rejeitaram estavam cheios de si Deus não olhou e falou olha o Eliseu olha que super homem vou chamar ele não ele era um boiadeiro lá um agricultor quem Amoz era? Amoz 714 e respondeu Amoz Amazias dizendo eu não sou profeta e muito menos filho de profeta na verdade eu sou boiadeiro e também eu planto alguns sicômoros agricultor chamou para ser um profeta será que Deus não preferiria ter chamado Amazias o sumo sacerdote o sacerdote lá altamente catedrático conhecedor da lei com certeza Deus teria preferido chamá-lo mas o coração dele não estaria naquela obra e Deus teve que chamar o boiadeiro Amoz seguindo a leitura que diz assim testemunhos para a igreja volume 5 página 82 Deus usará Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam ele suscitará e exaltará entre nós os que estão mais preparados pela unção do seu espírito do que pelo preparo exterior das instituições Deus mostrará que ele não precisa de seres humanos instruídos e cheios de si se eu fosse um pentecostal agora eu diria glória porque ele não vai usar as pessoas cheias de si página 80 na última e mais solene obra Deus usará poucos grandes homens Deus usará poucos grandes homens esse é o assim diz o senhor não assim diz o homem esse é o assim diz o senhor ah mas está fora do contexto um contexto não invalida uma citação um contexto pode mudar um pouco o sentido mas não invalida eu tenho certeza que o contexto não vai dizer que Deus vai mudar o texto ao contrário não na verdade Deus vai usar muitos não Deus vai usar poucos porque poucos estão aprendendo da escola de Cristo poucos já nos dias dos nossos primórdios lá em 1844 a necessidade de se trabalhar pelos através dos menos instruídos era real gente quem foi chamado para dar o pontapé inicial ali na mensagem do advento grande conflito página 315 ali na primeira linha um nobre camponês agricultor de constituição robusta de pouca educação o reformador Menno é Menno? Menno que o Potagoras falou não sei quantos se lembram grande conflito na página 239 diz que ele era um homem de pouca formação um homem simples mais que exemplificava na sua vida aquilo que ele ensinava isto se chama o que? segundo Paulo 1 Coríntios 1,27 a loucura de Deus isso se chama a loucura de Deus Deus vai usar instrumentos simples Deus vai usar leigos todos conhecem a citação a obra será concluída pelos leigos o que ela diz em ciência do bom viver quanto a obra ministerial o que ela diz sobre a obra ministerial a obra ministerial vai acabar não vai nem existir e só aqueles que forem médicos missionários ou pastores médicos missionários que estarão engajados ali quando nós olhamos para o passado Deus sempre confiou a sua igreja os oráculos divinos vocês podem ler em vários lugares isso aí Romanos 2 verso 1 e qual é a vantagem do judeu toda porque primeiramente foi confiado os oráculos etc e tal em 1844 foi dado um legado a nossa mão assim como foi dado um legado as mãos dos judeus o que os judeus fizeram com esse legado que foi lhes dado como um presente invalidaram mas o fato de eles invalidarem eles perderam a posse legal daquele daquele legado perderam no ano 34 mas até o ano 34 eles perderam a posse legal daquele daquele legado não mas eles atribuíam o devido valor àquele legado também não quem foi que atribuiu o devido valor àquele legado Jesus e os discípulos a obra de sustento próprio oficialmente falando diante de Deus ela não tem nas suas mãos o legado quem tem a igreja adventista mas é ela que atribui valor a este legado é ela que atribui valor a este legado se nós dependêssemos hoje somente da igreja adventista desde 1844 até agora eu acredito que teria se tornado um verdadeiro inferno a igreja teria meus irmãos porque são as obras de sustento próprio que falam sobre saúde sobre reforma de vestuário vida no campo alimentação e por aí vai esses assuntos na verdade são repudiados hoje existem dezenas de igrejas e quando você fala nesse assunto você já não prega ele mais você já é rejeitado não, essa pessoa só fala nisso aí o irmão ali só fala em campo e o outro e o outro ali só fala em roupa são repudiados mas na verdade estas estas esses ensinamentos são valores atribuídos a um legado que a própria igreja tem na mão ou seja, eles estão com o legado na mão e não estão enxergando e a obra de sustento próprio atribui esse valor a este legado atribui esse valor a este legado muitos conselhos o senhor trouxe através da profeta os quais não foram seguidos o próprio Madison que durante algum tempo ficou conhecido como a linda fazenda de Deus os anjos do senhor caminhavam por lá e etc e tal o que aconteceu depois? foram se afastando se afastando ah vamos credenciar aqui fazer aquilo ali aquilo lá foi abrindo mão abrindo mão abrindo mão e acabou em nada a exclusividade de uma obra de sustento próprio precisa ser mantida a irmã White disse assim quando especialmente a União Sul na América estava pressionando Sadler e Maguen a trabalharem em conjunto ela falou assim vocês nunca devem se unir vocês devem se manter separados porque quando se une vai estar debaixo de uma mesma jurisdição ou seja o mais fraco vai ter que andar de acordo com as orientações do mais forte o que vai acontecer? fim ruína ruína se vocês quiserem ter este apoio tem que fazer assim 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 e aí a obra acaba perdendo a sua singularidade a qual Deus quer que não se perca eu estudei numa instituição chamada Ieste e eu não tenho vergonha de falar e nem medo ali está o pai do fundador o irmão Ricardo porque eu sempre digo que eu acho que depois do Diego eu fui a pessoa que mais amou aquela instituição se não amei igual ele mas depois dele eu acho difícil alguém ter amado mais aquela escola e é muito difícil eu me lembrar dos momentos que eu passei lá sem eu me emocionar porque eu dividi a minha vida em duas etapas do meu nascimento até o Ieste e depois do Ieste pra cá ou seja o Ieste foi um divisor de águas na minha vida eu cheguei naquele lugar eu não sabia onde ficavam os dez mandamentos na bíblia eu não sabia o que era ser cristão eu não sabia era nada e depois de dois anos de estudo ali eu pude aprender alguma coisa e sair de lá sabendo onde ficavam os dez mandamentos tendo um entendimento realmente do que é ser um cristão do que é ser uma adventista hoje aquela instituição ainda existe mas não como naquela época naqueles dias em que eu estudei até alguns tempos atrás eram uma classe uma grade teológica invejável invejável e eu tive o privilégio de ministrar praticamente quase todas porque assim que eu me formei acabei me tornando professor dessa mesma instituição verdade é que poucos valorizaram muitos alunos passaram por ali e poucos valorizaram mas eu e mais alguns valorizamos e hoje já não existe mais aquela grade linda teológica que se existia com ensinamentos tão essenciais mudou a configuração continua atuando mas a meu ver não com aquela eficácia que se atuava embora eu sei que talvez nem todos concordem com isso talvez nem o irmão Ricardo concorde mas eu falo e falo diante de qualquer um porque eu falo de algo que eu amo e quando a gente ama a gente não só passa a mão na cabeça quando a gente ama nós temos que ter a liberdade de falar o que a gente acha também e eu vejo que uma obra de sustento próprio que se aventura a trabalhar em harmonia com alguém maior do que ele está ali debaixo e ela corre ser esmagada igual uma pipoca e é por isso que Deus sempre na história manteve uma linha bem separada obra de sustento próprio denominação a obra de sustento próprio ataca a denominação não é o papel genuíno os tantos movimentos antitrinitarianos que ensinam que Jesus não é Deus que ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa contrariando mais de 300 textos claros onde se diz que o Espírito Santo é uma grande personalidade o Espírito Santo é uma pessoa o evangelismo e poderíamos citar vários textos e tem até um áudio enorme aí falando sobre o Espírito Santo mostrando que ele é sim um ser pessoal individual ensinando o sábado lunar ensinando que a igreja é Babilônia são movimentos não genuínos são movimentos não genuínos esses sim devem ser repudiados mas um movimento genuíno ele mesmo não sendo aceito ele vai carregar este legado então não funciona assim pra eu ser uma obra de sustento próprio genuíno eu tenho que estar ali junto com a denominação e eles passando a mão na nossa cabeça não não funciona assim Jesus nunca foi um rebelde contra a nação judaica mas nunca esteve a ela ligado nunca ele nunca deixou de apoiá-los mas nunca foi aceito eu não preciso ser amado para amar eu não preciso ser amado para amar eu posso muito bem seguir um trabalho separado sem ter vínculo administrativo ou de qualquer outra natureza e ainda assim continuar apoiando mesmo sem ser aceito porque nós não estamos falando de rótulo estamos falando de mensagem a obra de sustento próprio precisa conservar uma mensagem pura intacta que a igreja não tem preservado aquele que quer ser sincero vai chegar a esta conclusão estes valores são vistos dentro da obra de sustento próprio no Ieste por exemplo era orientado os jovens a não se envolverem em relacionamento no período de estudo era ensinado os jovens a terem devocional alimentação era extraordinário eu pude trabalhar ali há alguns anos e foi muito muitas foram as vezes que eu via jovens chegando com terríveis defeitos pareciam pedras toscas e com o passar do tempo eles iam se pulindo 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 mesmo que não permaneceram mas tudo bem aí já não é problema nosso mas em alguns meses depois você via uma joia uma joia pulida jovens transformados ali ah mas no exterior já não é problema meu mas via-se jovens transformados valores que hoje não são identificados mais dentro da igreja olha a música que se é apresentado a irmã White diz assim no livro santificação aquele que não é santificado não deve ter participação na música hoje até circo fazem dentro da igreja a irmã White chega a falar muitos pastores parecem mais palhaços não se tem preservado a doutrina verdadeira e Deus e Deus espera que essa responsabilidade seja suprida pela obra de sustento próprio são poucos são os marginalizados os criticados os ditos dissidentes rebeldes mas são eles a escória do mundo são eles a escória do mundo eu já cheguei a ouvir que lá no Ieste fazíamos sacrifícios de crianças no mato pessoas diziam que as moças lá não rapavam um sovaco e quando botavam uma blusinha ficava um um tufinho de cabelo saindo aqui eu falava irmão mas você está falando isso você já foi lá não, não nunca fui não falaram aí não são nicodemos são são desonestos falam daquilo que que não vem acusação eu acredito que a obra de sustento próprio erra mas proporcionalmente falando a denominação erra muito mais porque quando se fala em trabalhar junto eu não vejo os dois lados querendo abrir mão de alguma coisa para chegar a um entendimento comum o que eu vejo é um incentivo a uma subserviência não vamos trabalhar juntos vocês fazem assim 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 de hoje em diante pronto mas e eu não eu estou certo já você que tem que mudar o que você tem que mudar então meus irmãos infelizmente Deus queria usar os nossos mestres em teologia aí sim queria usá-los mas mensagens escolhidas volume 1 página 410 diz assim João Batista não foi até os guias judeus para perguntarem posso eu pregar esta mensagem? na verdade Deus o levou para longe deles para que ele de alguma forma não fosse contaminado mensagem escolhida volume 1 página 410 então meus irmãos João Batista entendemos que foi um servo um profeta genuíno e quantas vezes ele estava lá na associação judaica para poder trabalhar juntos para poder eles sancionarem a obra não vamos estar unidos que aí eu vou pregar na sinagoga ah meus irmãos vamos abrir os olhos vamos estudar vamos estudar eu não estou aqui ensinando que a igreja deve ser desrespeitada longe de mim tanto quanto vocês eu acredito que a igreja adventista é a igreja de Deus e vai até o final eu não tenho dúvidas disso não é porque é a igreja de Deus que ela não comete erros não é porque a obra de sustento próprio é de Deus também não comete erros comete erros mas o que eu vejo é todo mundo descendo a lenha na obra de sustento próprio enquanto se vai falar dos erros da igreja dissidente, herege gosta de debater é isso que acontece marido traído frouxo vamos resolver os problemas vamos resolver os problemas é a igreja de Deus é mas está passando por um quadro delicado está passando por um quadro delicado e vai ficar mais delicado o testemunho para a igreja diz haverá um tempo que mãos não consagradas tomarão posse da arca testemunhos para a igreja mãos não consagradas tomarão posse da arca você sabe o que isso quer dizer? que a arca vai aparecer por aí? não, eu sei que vocês sabem o que quer dizer que cada vez mais vai piorar cada vez mais nós vamos ver coisas contrárias as escrituras nós precisamos entender que Deus precisa trabalhar e se os guias desta atualidade se demonstrarem inaptos para isso ele vai chamar o quanto for necessário de peão por aí pedreiro carpinteiro padeiro ele vai chamar todo mundo para fazer qual obra? a obra que a elite tem negligenciado em fazer a obra que a elite tem negligenciado em fazer ele vai chamar padeiro carpinteiro e por aí vai homens comuns homens que tem os seus ofícios seja ele qual for para levar esta mensagem nós precisamos através do Espírito Santo permitir que o véu caia dos nossos olhos nós temos crido em tantas coisas que não são endossadas pelas escrituras tantas coisas cremos em algumas partes aqui cremos em outras partes ali e a verdade como um todo fica comprometida nós precisamos com um pouco mais de oração afundarmos no estudo das escrituras a palavra de Deus diz que os nossos membros estão sendo amarrados em feixes preparados para ser queimados no fogo do inferno gente o texto é grave o texto é grave a bíblia diz assim Romanos 1 18 porque do céu se manifesta a ira a ira são pagas Apocalipse 15 1 porque do céu se manifesta a ira de Deus contra o pecado então as pragas vão cair sobre o pecado Hebreus 12 21 Deus é um fogo consumidor que consome o pecado e as pragas caem antes da volta de Jesus então então se eu digo pra minha congregação meus irmãos fiquem na paz porque vocês só vão vencer os defeitos de caráter quando Jesus voltar só lá que vocês vão parar de pecar o que vai acontecer com vocês nas pragas vão ser bombardeados pelas pragas ou vamos ir um pouco além porque isso é ensinado abertamente por grandes líderes quando alguém da obra de sustento próprio fala que tem que vencer o pecado é dissidente quando um pastor aí grandão fala que não vamos vencer o pecado estando contrário às escrituras não mas aí tem que respeitar porque olha como ele falou com calma vamos ser um pouco mais racionais a irmã White diz em testemunhos para a igreja volume 5 que o selo de Deus jamais vai ser colocado na testa de alguém que tenha uma só nódoa ou mancha no seu caráter isso acontece antes ainda do fechamento da porta da graça então estas mensagens que estão sendo trazidas muitas muitas são verdadeiras claro positivas mas é o erro que tira do céu não a verdade mas está preparando o povo para ser queimado no fogo do inferno e aquele que não ficar esperto o trem vai passar e vai ficar para trás eu quero que vocês fiquem alertados meus irmãos porque Deus só vai levar para o céu um povo santo puro Deus não é ministro do pecado Galatas 2 17 se assim fosse ele teria resolvido o problema de Lúcifer lá no céu mesmo e se nós negligenciarmos a nossa obra assim como no passado não contrariando as experiências antigas Deus vai levantar quem pode fazer a obra Deus vai levantar ele deseja que seja este o povo que já tem luz o suficiente que já são conhecedores mas se nós deitarmos no nosso posto pode ter certeza que tem muito Paulo Júnior pentecostal aí Zé Roberto pentecostal e muitos outros pentecostais aí que estão já ali só precisam do sábado para atingir o nível máximo e eles vão ocupar o nosso lugar e de fato a irmã White diz isso muitos estão nas nossas filas guardando o lugar para os que vêm de fora então não nos deixemos ser iludidos meus irmãos identificar o erro e tentar tratá-lo não é julgamento alheio se chama discernimento submissão cega nunca levou ninguém para o céu a nossa submissão precisa ser inteligente e racional o assim diz o senhor deve estar acima do assim diz o homem a mulher tem que ser submissa ao esposo em tudo que não envolva princípios nós devemos ser submissos em tudo aos nossos pastores que não envolva princípio que não envolva princípio tiremos as nossas conclusões estudemos qual é o ideal de Deus para a música estudemos qual é o ideal de Deus para o vestuário para o estilo de vida educação estudemos qual é o ideal de Deus e contrastemo com o que está sendo proposto vamos ver a quais conclusões chegaríamos eu acredito que muitos de nós vamos ter uma grande surpresa uma grande surpresa é momento de nós tomarmos posse meus irmãos das escrituras aqui temos a nossa única regra de fé suficiente sempre foi suficiente por que agora os artigos de um metro de comprimento não porque tem que aprender a interpretar o espírito de profecia segundo a visão de George Knight porque ele é doutor nisso ah não mas a natureza humana de Cristo só pode ser estudada com um parâmetro de é é não mas aquele eu esqueci o nome a mim rondou porque ele é doutor é autoridade meus irmãos e aonde ficou assim diz o senhor o espírito santo é o maior professor que existe ele é o maior professor que existe acessemos este recurso acessemos este recurso Deus usará aquele que é guiado por seu espírito e não aquele que é formado em instituição somente a unção não é o resultado de um diploma a unção é o resultado de calo no joelho é calo no joelho que unge um homem que unge uma mulher que outorga credenciais ela diz em atos dos apóstolos as cred... aquele que vive de acordo com as síndias do senhor é o que traz as credenciais do céu o recurso está aqui disponível o antídoto o remédio o mapa aqui está o recurso vamos acessar este recurso vamos vamos instruir a nossa mente não vamos ser tão dependentes do pregador porque o pregador erra o pregador mesmo que na sua sinceridade pode equivocar-se João Batista não se equivocou? ele achava que Jesus ia estabelecer um reino também terrenal se equivocou mas aqui está alguém maior do que João Batista alguém que não se equivoca é Deus falando através das suas escrituras e esta deve ser a nossa regra de fé nossa única regra de fé que Deus possa enobrecer a mente expandir a mente de cada uma aqui presente para termos maturidade para lidar com esses assuntos e assim cumprimos o plano de Deus não só para a sua igreja mas para cada indivíduo aqui presente ou representado o